Ocupar para proteger. Essa é a Operação Onda Verde. Desde fevereiro, o Ibama tem intensificado a fiscalização nos pontos de maior desmatamento na região amazônica. A presença ostensiva dos fiscais tem dado resultado. Entre abril e maio foram aplicadas multas de 20 milhões de reais e 10 mil hectares de área foram embargados apenas na região de Novo Progresso, no Pará. Hoje, o NBR Notícias começa a exibir uma série de reportagens sobre a Operação Onda Verde. Os enviados especiais João Pedro Neto, Eusébio Lima e Cristiano Lopes foram ver de perto as regiões mais afetadas pelo desmatamento. Encontraram garimpos ilegais, extração de madeira nobre, desmatadores sem consciência. Mas também conheceram muita gente que luta para recuperar a floresta e fazer com que o homem e a natureza vivam em paz. Pará, estado que reúne quase 9% de todas as florestas tropicais do mundo. A parte significativa dos diversos grupos de animais, mundialmente falando, se encontram aqui. Ou seja, grande parte da população, da quantidade de ave fauna, das espécies de aves que ocorrem em todo o planeta estão aqui na Amazônia. Grande parte dos répteis, mamíferos e assim por diante. Então, a partir daí, a gente começa a entender a riqueza e a importância de todo esse ecossistema. Pará, estado que mais desmata na região da Amazônia Legal em números absolutos. Em 2004, quase 9 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no estado. No ano passado, foram 1.700, segundo o Ibama. Apesar da queda, a área devastada em 2012 é maior do que a da cidade de São Paulo. O município de Novo Progresso, no oeste do estado, a mais de 1.500 quilômetros de distância da capital Belém, é um dos locais que tem preocupado as autoridades. Novo Progresso lidera hoje o ranking do desmatamento no Pará. Quase metade dos 40 mil hectares de alertas de derrubadas na floresta apontam para a região. A cidade é rica em recursos florestais e minerais, mas sofre com a expansão da pecuária ilegal e com a ação dos garimpeiros. Estima-se que até metade da economia local gire em torno do ouro. Tem muito ouro, né? O pessoal distribui muito ouro aí para fora daqui, né? O garimpo é muito mais agressivo à floresta, porque além de retirar, de suprimir toda a cobertura florestal, ele retira camadas do solo. A cidade de Novo Progresso nasceu aqui, às margens da BR-163, que corta o município ao meio. Essa estrada, também conhecida como Rodovia Cuiabá-Santarém, foi responsável por atrair muita gente para o local a partir dos anos 70. E foi nessa época que começou a exploração desordenada dos recursos naturais da região. A extração de madeira já foi mais intensa. Agora é a vez da pecuária. A maior parte dos desmatamentos é para abrir espaço para o pasto. A região tem hoje mais de um milhão de cabeças de gado. A produção da soja na região também preocupa o imama. Tem muitas áreas aí disponíveis, né? Disponíveis que são ocupadas, que são griladas. E aí essas áreas estão sendo vendidas a preço muito mais barato que se você for comprar em áreas mais consolidadas, no sul, sudeste, ou outras regiões aqui do próprio estado do Pará. E isso faz com que essa seja uma região de avanço, né? Um avanço da pecuária e possivelmente da agricultura. Além dos prejuízos ecológicos, os crimes ambientais também causam outros problemas. O dinheiro movimentado com essas atividades, por exemplo, não se converte em serviços para a população. A saúde, saneamento, essa poeira, né? O asfalto poderia ter. Como grávida também precisamos de um atendimento médico especial. Bater ultrassom, às vezes a gente marca lá no hospital municipal, não tem ultrassom, não tem médico. Às vezes quando tem médico, o aparelho não funciona, né? E a situação da gente é triste, né? Você tem um prejuízo muito grande econômico direto de evasão de divisas, de não recolher impostos, né? Uma série de crimes associados que a gente está identificado. A questão de trabalho escravo, por exemplo, também é um outro patroa muito importante. Nós temos identificado várias fazendas com trabalho escravo. Então, uma série de crimes que vêm se acumulando, né? Que não são ambientais e com certeza trazem prejuízo econômico para o país. Apesar dos problemas, em 2012 foi registrada uma queda histórica no desmatamento em toda a região da Amazônia Legal. O índice ficou em cerca de 4.600 quilômetros quadrados no ano. O menor desde que o levantamento começou a ser feito em 1988. A luta agora é para manter esses resultados e avançar. É a Operação Onda Verde. A nossa ideia é estar em cima realmente dos novos polígonos, dos novos desmatamentos que aparecem. Nossos alertas de desmatamento estão aqui para que a gente possa realmente direcionar nossas ações de fiscalização. Então, enquanto houver uma pressão pela floresta amazônica, pela degradação do meio ambiente e for detectada pelos satélites, nós vamos estar nessas áreas. Amanhã, na segunda reportagem, vamos acompanhar os fiscais do Ibama numa operação na floresta. Eles encontraram um acampamento de madeireiros em plena atividade. Não perca! Bom, e agora...